Eu quero te olhar de frente, irmão, eu quero te olhar de frente Eu quero te dar o troco, irmão, eu quero te dar o troco Que ouvir a palavra branca, irmão, eu quero te dizer só a verdade E receber só limpeza e repartir o silêncio Na nossa mesa, irmão, só o silêncio Na nossa mesa, irmão, só o silêncio Eu quero falar refez, irmão, eu quero somar a gente Eu quero nos ver sorrindo, irmão, eu quero te olhar de frente A tua partilha do amor, eu quero essa vida santa Quero lhe ver sorrindo, irmão, de liberdade De liberdade, irmão, de liberdade De liberdade, irmão, de liberdade Eu quero te olhar de frente, irmão, eu quero te olhar de frente Eu quero te dar o troco, irmão, eu quero te dar o troco Ouvir a palavra branca, irmão, eu quero te dizer só a verdade E receber só limpeza, irmão, eu quero te dar o silêncio Na nossa mesa, irmão, só o silêncio Na nossa mesa, irmão, só o silêncio Eu quero falar refez, irmão, eu quero somar a gente Eu quero nos ver sorrindo, irmão, eu quero te olhar de frente A tua partilha do amor, eu quero essa vida santa E quero saber seus beijos cheios de vida de mocidade De liberdade, irmão, de liberdade De liberdade, irmão, de liberdade O tempo passa e a cabeça sai treinida O fruto cresce, pese em pé do velho pé O vento forte quebra telhas e vidraças É um livro sábio, deixe em branco, que não é Pode não ser essa mulher o que te falta Pode não ser esse calor que te faz mal Pode não ser essa gravata que sufoca Ou essa falta de dinheiro que é fatal Vê como um fogo branco, um fundo, um ferro duro Vê como asfalto é ter jardim Se você treme e o sol nascer te aperfei Céu escuro, chama os homens pro seu tempo de viver E que as crianças cantem livres sobre os muros E que o passado abre os presentes no futuro Ele não dormiu e preparou O amanhecer, o amanhecer, o amanhecer O amanhecer, o amanhecer O amanhecer, o amanhecer, o amanhecer O amanhecer, o amanhecer, o amanhecer O amanhecer, o amanhecer, o amanhecer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL